Boa tarde, queridos alunos da Escola Fênix. Tudo bem com vocês? Que bom! Chegamos a uma segunda-feira, início de uma semana maravilhosa, de várias coisas que vai acontecer. Que bom que nós estamos diretamente no nosso canal do YouTube, levando conhecimento, alegria, amor, aprendizado e muita presença. Turminha, pegando o calendário, vamos lá? Você já pegou o seu calendário? Já lavou as mãos? Que bom que você já lavou as mãos. Já estão saindo com máscara sem esquecer em casa? Ah, isso também é muito bom. Então, vamos para os nossos cuidados? Quais são eles? Que cuidado que nós devemos ter nesse momento. O uso da máscara é importantíssimo. Se você sair de casa, usa a sua máscara. Álcool em gel não é para ficar dentro da bolsa, é para passar sempre que houver necessidade. Você passa na sua mãozinha e você retira a sua máscara do rosto. A professora está retirando ela agora para e lavar a aula em casa. Mas quando a gente voltar para a escola, nós devemos usar nossas máscaras o tempo todo, tá? Na rua, dentro do ônibus, na sala de aula, devemos ficar com máscara, tá? E outra coisa, água e sabão também faz muito bem para você e para mim. Lavar as mãos com água e sabão, caso você não tenha álcool em gel disponível. Então, não é desculpa para você não higienizar as suas mãos. E outra coisa, vacina no braço. Papai, mamãe, vovô, vovó, tia, madrinha, padrinho, amiguinhos que têm mais de 18 anos, precisa tomar a vacina. Vacina sim, combinado? Então, vamos pegar o calendário agora para marcarmos nossa data no nosso calendário. Então, vamos lá. Nós estamos hoje no dia 20, 21 de junho de 2021. Ó, 21 de 2021. É igual ou é diferente? 21 aqui. 21 é igual. Ontem foi 20. Então, ó, 20, 20, 21, 21, viu? As igualdades que tem. Então, vamos lá. Marca o seu xizinho aí, que a professora vai marcar o xizinho aqui. Muito bem. Então, a pessoa já marcou o xizinho. O que nós vamos fazer agora? Pegar essa data da nossa folhinha aqui do calendário e colocar no nosso caderno, junto com o nome da escola e o município que a escola se encontra. Então, vamos lá. No caderno, você vai colocar Escola Fênix, Curitiba, 21 de junho de 2021. Como é que está o tempo na sua casa? Porque a Escola Fênix está no município de Curitiba. Só que nem todo mundo mora no município de Curitiba. Alguns alunos moram ao redor de Curitiba, que se chama região metropolitana. Então, você vai colocar como é que está o tempo na sua casa. Aqui na casa da prof, o tempo está assim. Está sol, tá? Por que que a professora mostra o solzinho? Porque é dia. O sol significa que nós estamos de dia. Porém, o sol está escondido. Então, o tempo na casa da prof está nublado. Na sua casa está nublado? Está chovendo? Então, coloque aí no seu caderninho também, tá bom? Então, vamos lá. Fez o cabeçalho? Fez o nome da escola? Você vai anotar embaixo, numa linha, uma pesquisa para a prof e depois a professora falar o que nós vamos conversar sobre hoje, tá bom? Então, vamos lá. Alunos da professora Sol, que vai estar na salinha, se Deus quiser, e Deus vai permitir que nós vamos estar junto com o Jonathan, João Vitor, Leandro e Matheus. Se Deus quiser, nós vamos nos encontrar ainda antes do final do ano, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um desses meus alunos aqui e também um beijo no coração de todos os alunos da escola Fênix. Além desses, todos os outros. E também um abraço e um bom início de semana para que Deus nos ilumine todas as famílias que cuidam de vocês com muito carinho, tá bom? Então, um beijo dessa professora, combinado? Então, vamos lá. Hoje a professora falou que era, que dia que é hoje? 21. 21 de junho. Vou falar uma poesia para vocês aqui, um versinho, uma estrofe cujo tem quatro versinhos, tá bom? Então, vamos ver quais são eles. Junho vem chegando, o frio se aproximando, agasalhos providenciando, e bem que tinha o vamos ficando. Por que que a professora está falando essa poesia? Vou falar de novo. Eu quero que vocês adivinhem agora o do que que nós estamos falando, tá bom? Então, vamos lá. Junho vem chegando. Já estamos em junho. O frio se aproximando, agasalhos, ó, agasalhos providenciamos, e bem quentinho vamos ficando. Isso quer dizer que nós estamos no inverno. Hoje começa a estação do inverno. Lembra quais são as quatro estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Nós temos quatro estações do ano. Acabamos a estação do outono. Vamos lembrar, então, o que é a estação do outono? Então, vamos lá. Você vai pegar aqui para vocês. Primavera, quando a professora fala primavera, nós vamos lembrar de quem? Do sol, do agasalho, das flores ou da maçã? Ah, vamos lembrar das flores. Muito bem. Quando a professora fala verão, o que que faz bastante no verão? Sol, tem agasalho, tem flores, tem fruta. Mas o que que é a predominância no verão? O sol. Muito bem. No outono, o que que predomina no outono? O sol, agasalho, as flores ou as frutas? As frutas. Então, você pode ver que cada estação tem a sua característica própria. Então, nós estamos agora na estação do inverno. Qual é a principal característica do inverno? O agasalho. Por que que é o agasalho? Porque é no inverno que se faz mais frio. O que que nós usamos no frio? Toca, agasalhos, o que mais? Meias de lã. Nós nos agasalhamos bastante com algo que seja quente. Podemos tomar sorvete no inverno? Mais ou menos. Tem criança que toma, tem adulto que toma. Só que sorvete, ele é predominantemente tomado no verão. Não é verdade? Ah, então quer dizer que no inverno a gente não pode comer as frutas? Pode sim e deve comer frutas. Só que a professora está falando que é no inverno que nós precisamos nos aquecer. Então se eu tomar um sorvete no inverno, eu vou ficar quente ou vou ficar fria? Eu vou ficar mais gelada, porque o sorvete é quente ou é frio? É gelado. Então assim, o inverno, a característica do inverno é a gente se agasalhar, ficar mais acolhido, assim, recolhido dentro de casa, embaixo de umas cobertas. E nessa pandemia, a melhor coisa que tem agora, turminha, é ficar em casa, embaixo das cobertas, tomando um chocolate quente, tomando um chazinho quente, colocando touca pra nos agasalhar, tá? Então assim, agora neste inverno, vamos aproveitar e vamos ficar em casa, melhor coisa que existe, tá? E agora também eu quero que vocês façam uma pesquisa pra prof. A professora já falou o que usa no inverno, o que usa no verão, o que é predominante na estação do outono. Então agora eu quero que vocês copiem pra prof, ou pedem pra mamãe, tá? Ajudar vocês a fazer assim, ó, letra bolacha, a palavra inverno. E você vai circular a letrinha in com a zu. E vai pedir pra mamãe, também, pesquisar junto com você, o que você usa no inverno, tá? Por exemplo, esse garotinho aqui, ó, dessa maneirinha aqui. Você vai fazer esse garotinho, tá? Você vai fazer você, e o que você usa no inverno, tá? Desta maneira que a professora está falando pra você. Tá? Então você vai desenhar você, e vai fazer a tua cara, o que você utiliza no inverno. Combinado? Tudo bem? Então tá! Amanhã nós vamos voltar, né, com as nossas aulas. Vamos continuar com o nosso projeto Festa Junina. E eu espero que vocês tenham confeccionado sua bandeirinha. Pode também, amanhã, colocar um chapéu de palha, tá bom? Pra gente começar a fazer o nosso arraiar pro São João. Combinado? Fique com Deus, um abraço bem gostoso, bem quentinho. E faça pesquisa, desenha você, e desenha o que você usa no inverno. Combinado? Tchau, tchau, turminha. Fique com Deus, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.